Pra que tentar seguir, pra longe de mim, pra que tentar seguir, em outra direção, pra que tentar, seu nome tá, e aí, você não consegue me tirar, você dá, eu sei, eu sei que ainda sou, o amor da sua vida, depois da despedida, sei que você chorou, por isso eu te peço, só mais uma chance, vem ficar pra sempre, aqui dentro de mim, oh, Para a França e o Mauliveira, meu patrão Lá, 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 lá Onde ele se liga, vem Henrique, nome de carnaval Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que deletar, se não me dá Se não consegue, não consegue me tirar Eu sei, eu sei que ainda sou O amor da sua vida, depois da despedida Sei que você chorou, por isso eu te peço Só mais uma chance, ele vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh La, 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 la Oh, 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 oh Hey, oh Tchau, tchau